Glória a Deus! Para o Senhor Jesus Cristo! Eu quero estar muito alegre, muito feliz por tudo que eu estou vendo aqui. Eu hoje peço questão de cumprimentar os adolescentes porque essa é uma nova geração de novos pastores, de novos ombreiros, futuros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós estamos aqui com o pastor Osvaldo e eu pensei que era a brincadeira dele. Ele disse que o pastor João não vinha, e eu disse, mas é isso? Ele está querendo me pegar lá e o pastor João já está lá. Amém? Mais ou menos. Mas eu quero deixar duas palavras para vocês. Não siga alguém que diz, disser para vocês, não vá. E aqui era outra palavra que disse, você não pode. Então, na obra de Deus, nunca ouça alguém que disser para você, não vá. Nunca ouça. Porque na obra de Deus, a palavra, o chamado, é de Deus. Então, se ele chamou, se ele mandou, vá. Amém? E se você é velho, ou se você é pequeno, ou se você seja quem você for, e alguém que você não vai e você não pode, diga, eu posso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos em menos dias que a mão do Senhor teve ouvido o crescimento da sua igreja pelos irmãos, por irmãos, por pastores, por pessoas que há meses atrás ninguém nem julgava. Amém? E hoje Deus está operando por onde quer que a palavra esteja sendo pregada. Outro dia eu coloquei no Facebook, nós temos que ver os dias do milagre da vara de Jacob. Lavando o ganador e todo o tempo dava o truco para enganar o Jacob. e um dia colocou uma proposta. Tuas ovelhas vão ser aquelas que não existem. Amém? Mas Jacob era o homem de Deus e ele pegou aquelas três varas de castor. Amém? Da cor daquele suplantador e enganador que estava enganando ele e pedia ali. E ele foi pela missão de Deus. pegou as três varas que correspondiam às qualidades das ovelhas dele. Qual seria as ovelhas dele? Então ele colocou lá onde os animais comiam e bebiam. Vamos dizer, comiam e bebiam. e ali quando eles iam os animais iam comer água com uma água e beber e comer a ração deles lá eles produziu e os animais não saiam da cor favorável de agora. Amém? A palavra de Deus está sendo pregada hoje. Evangelizada hoje. Eu te dou um conselho que vai irmão porque Deus é contigo. Vai por onde queira que você puder ir. Supere todos o obstáculo. Não ouça aquele que diz não vai e não ouça aquele que diz você não pode. Paulo disse todos nós podemos daquele que nos fortalece. Palmas para Deus Cristo em nome de Deus querido. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus e o nosso pastor heraldo e a alegria. aleluia a mensagem a mensagem de Deus e a mensagem sempre um pouco de gentileza quando Deus que o melhor é de estar aqui com a quinta vez que eu vi de estar e um bom caso na verdade. Senhor Deus eu agradeceria o nosso lugar de Deus o nosso diretor está presente em todos nossos irmãos alguns conhecidos que nos abençoe. Mas antes eu quero dizer para você como disse pastor o motivo dessa viagem que é aqui ela tem uma história eu vou fazer cinco anos no município de Malete e quando estava atablando eu fui cometido por uma infirmidade na cartão eu não sei que eu estava com o meu anciano e eu fui cometido por um problema sério na cartão e sofri muito já na cidade de Moés e fizemos um voto não sou eu que escolhi a gente que eu gostei se o Senhor fizesse algo ao meu favor nós iríamos pagar esse voto aqui com a igreja mas temos uma dessa proposta para o sinal e glória a Deus para você equipe também estar junto nessa proposta sem respeito de Deus eu estou curado alguém pode sair aqui curado nessa noite também o Deus que me curou cura você amém a vez que eu tinha que passar eu tinha que passar menos um ano sem falar sem pregar mas o Deus que eu sinto não me permite passar uma noite sem pregar amém 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 somos grátis a Deus por tudo por cada de vocês irmãos de curva pura louca verdade glória a Deus quero ver para você que não conhece nossa história eu sou subindo o pastor do Edito ele foi pastor cariméria meu filho foi meu primeiro pastor quando criança e depois o pastor do Edito continuou ajudando sendo meu pastor glória a Deus e assim passou muitos anos passei até do Tocregando era bem o pastor Sibirino e assim hoje nós estamos aqui nessa jornada com o nome de Deus com essa responsabilidade Deus nós sabemos que Deus tem para nós nosso futuro não sabia mas o Senhor ele escolheu para ser o ministro da sua palavra amém eu tenho certeza que nessa noite ele irá falar para nossos corações já senti tanta presença de Deus aqui neste lugar e para me sentir a presença de Deus enquanto vai precisar gritar nesta noite porque a presença de Deus é a verdadeira neste lugar só que existe um problema nós não podemos suportar agora que vem de lá vem a glória de Deus é tão grande inicialmente que faltou só vai encamparar os que tiveram problemas mas nessa noite eu tenho certeza que a Deus não demorou nessa noite até a tristeza dessa que é necessário de você porque você tem a glória de Deus nós temos vivido os últimos dias até um certo tempo eu vi algumas pessoas dizer ó irmão não há mais avivamento não existe mais avivamento as pessoas não querem se acreditar no avivamento não o avivamento existe o que é avivamento é quando você consegue falar Jesus para alguém é quando você consegue receber o ódio do Espírito Santo é quando você consegue evangelizar alguém é quando você consegue fazer algo para o Senhor isso é avivamento e o avivamento está dentro de nós eu tenho certeza que eu sou que eu sou que eu sou que eu sou e você fechasse esses corredores aí que eu a gente Deus nós vamos prender o anjo aqui nessa noite porque nessa noite Ele vai passar sobre nós não perdemos mais em nós como disse eu não vivo mais eu mas Cristo vive em mim eu não faço mais aquilo que eu quero se não aquilo que o Senhor quer e você eu sou responsável de trazer de você a sua mais sabiante em Deus está aqui nesse lugar onde nós sentimos esse lugar eu tenho um Deus eu tenho Chega Se uma ação O controle Ainda está Na mão De nada Eu tenho Que não vai Esporra e deixar Essa luta Vem a deixar Desespero e Encorrar Toda a expressão Serão Sua ação O controle Ainda está Na mão De nada De nada De nada De nada Ela vem De nada Eu tenho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Deve estar no nosso dedo, no sangue. Em que tem lá. Em que tem lá. Em que tem lá. Em que tem lá. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Só quem quer? Só quem quer? Bem dessa mãe. Quem não quer adorar? Que sabe o que vai ser o último grupo E as marcas se encontram aqui nesta noite E pode ser a sua oportunidade Pode ser a sua última chance E nós vamos ter arrebatado Amém 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 Tudo pode acontecer nesta noite Pode acontecer que você decida hoje Pode acontecer que você Vai ser renovado com o Espírito Santo hoje Pode ser que você seja curado hoje E pode ser que possa não ser arrebatado Amém Amém Gênesis capítulo 11 É o outro E fez esse contato Estou escrito E disseram Ei Edificamos nós na cidade E cuja dor cheia Cujo Cujo Dorte aos céus E passamos o nome Para que não sejamos espalhados Sobre a face da terra Eu quero pregar com quem Não há poder não Amém Seja por favor nesta noite Amém E tenho certeza Que o Senhor já se faz presente Amém Na hora que nós colocamos O nosso espéu na porta Nesta época Nós já sentimos Deus Amém 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 Já viemos com Deus de casa Mas quando nós entramos aqui Aleluia Foi extraordinário Apresenta o Espírito Santo Nesta hora Amém Eu queria que me cortei Aqui nesse altar Porque senti uma glória Diretamente de Deus Para a minha vida Aleluia Porque esse tema Amém É porque É um tema profético Mas também Ele falou Em salvo Sempre na igreja Que é na união Do Senhor Tendo a bênção Eu estou me sentindo Mais abençoado Do que nunca Eu estou me sentindo Aqui debaixo A bênção de Deus Na nossa vida E você também Que está entendendo isso Que nós estamos Respeitando aqui Ok Mas nós temos Esse trecho da Bíblia É porque Se torna para nós Um exemplo Tão maravilhoso A igreja Tem se unido Nos últimos dias Nós temos Vindo o sentido Que o outro Tem sentido Meu irmão Eu estou me sorprendendo Com cada dia Com o que Deus Está fazendo No rei dessa igreja E olha que eu digo Deus O que está acontecendo Nos últimos dias É o poder Na união A igreja Ela está Convicta Jesus disse As portas Do inferno Não prevalecerão Com a minha igreja Aleluia E a igreja Se fortalece A igreja ainda Que muitos Têm Contra a igreja Mas foi Jesus Que diz Que ninguém Pode com essa igreja Ninguém pode Com esse povo Sabe por quê? Primeiro Esse povo Foi chamado Foi batizado No nome de Jesus Recebeu Todo Espírito Santo Tem a promessa Tem perseverado Tem santidade E vamos Morar do céu Aplausos 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 Para esta passagem Você vai encontrar Homens Em um só pensamento Aleluia Aplausos Homens Em um só pensamento Homens Tem um só idioma E eles se tornaram Um povo forte Se tornaram um povo Equilibrado Você tem certeza Que nos últimos dias Principalmente na igreja Que eu pastorei Cada dia Cada final de semana Que a igreja Que a igreja Quase por pessoas Voltar A igreja Se tornou Foco Nas pessoas Vem A igreja Se tornou Algo E que as pessoas Querem estar junto E as pessoas Estão se unindo Com a igreja E a igreja Vai tomando Fortaleza A igreja Vai significando As pessoas Querem Jesus As pessoas Querem o céu O que temos que fazer Pastores Vamos deixar o partidarismo Porque só tem o céu E é pra lá Que nós vamos morar O que temos que fazer E próximo Quando pedia a Marquela Levar a mochada Pedia que João Levara uma colher Irmão Mas a igreja Atentou para uma coisa O santo está aqui Seu bom E consuado Dos deus Você está sentindo Isso na sua vida O Espírito Santo Porque só sente Isso que tem O Espírito Santo O homem carnal Não sente Que nós estamos servindo E não quer O que nós vemos Aleluia Isso que nós Nunca vivemos antes Nós estamos Vendo hoje Eu ainda sou crente Aquele escuro interior Que era feito Nos não maridos O violãozinho E o fogo Caia sobre a igreja Eu sou recebido Aqui meus pastores Agora meus pastores Nada de cantar ruim Na igreja Está agarrafando Hoje nós estamos Numa igreja No tempo É o deus Quem vem aqui Para a igreja Já vem o dia Esse pastor O outro liga-se Eles olhamos por fora É irmão E o que você quer mais Para adorar a Deus É O que você quer mais Para adorar a Deus O tempo como esse Estão de lá Essas igrejas Nós estamos Suprematizadas Vão para adorar a Deus E tem crente Na igreja Que não se importa Com isso É irmão Todo dia Aproveita Para adorar a Deus Todo dia Aproveita Para adorar a Deus Para mais uma oportunidade Que eu tenho E aqui Vamos adorar Porque parece Que é a última noite Que vamos adorar a Deus E eles disseram Vamos construir Uma cidade para nós E você também Que foi outra vez Eu falei Que bibicamente Foi um dos maiores De uma gera Que chamam A atenção de Deus E ele disse Vamos pensar Mas vamos confundir A sua língua Lá Deus Se marcou Mas nessa noite Ele vai dizer Que é ser E multiplicar Essa noite Ele vai dizer Que é ser E multiplicar Ele não vai Encarcar esse trabalho Não Ele está dizendo A Deus A nós Aleluia Quem enviarei Quem é de por nós Deus está contando Que homens e mulheres Que digam Como que esses ali Este aqui Senhor Enfim Amém Amém É dentro de nós Sejam os livianos Carapox Aleluia